Saudações, amados irmãos estelares, nós somos os Arcturianos, juntamente com outros seres de luz e amor. Amados, adoramos conversar mais de perto com vocês. Quando nós utilizamos um canal para conversar, nós nos sentimos mais pertinho da energia de vocês, porque sabemos que vocês estão prestando atenção e nós sentimos um abraço em nossos corpos e também sentimos que abraçamos vocês. Mesmo que estejamos na 5D e acima, sentimos a proximidade do amor de vocês e isso para nós é maravilhoso. O que as irmãs trouxeram aqui pedimos espaço para falar porque o mesmo ocorre de nós. Toda vez que vocês olham, que vocês nos brindam com a sua presença numa transmissão ao vivo ou então quando vocês estão sozinhos e nos chamam, para nós é uma imensa gratidão. Vocês às vezes pensam que são agraciados que são agraciados e agraciados e agraciados e agraciados e agraciados e agraciados. Quando vocês olham para nós, a alegria toma conta do nosso ser, porque vocês são pedaços de nós, vocês são nossos irmãos. Se todos nós viemos da fonte criativa ou Deus, vocês são pedaços de nós. Se vocês estão fracionados, trabalhando numa transição planetária e nós estamos aqui nas naves, em outros planetas, também trabalhando na transição planetária, o que vocês acham que nós sentimos por vocês? Amor, amor, amor. Amor imenso, amor incondicional. Não dá para medir porque é muito. Por que nós sentimos tanto amor e tanta apreciação por vocês? Porque vocês são os fratais mais corajosos. Amados, meu Deus, vocês aceitaram estar em 3D neste momento? Amados, olha o que vocês estão fazendo. Não estamos falando só com os canalizadores ou terapeutas, estamos falando com todos vocês e vocês que estão envolvidos com a espiritualidade, com o processo de ascensão, com a compaixão em seus corações. Olha a coragem de vocês, amados. O quão luz vocês são, quão maravilhosos vocês são. E já está na hora. E já falamos isso. De vocês olharem para vocês e verem o mestre que vocês são. Amados, vocês são aqueles que estão promovendo a transição. A equipe de terra tão importante. Vocês estão comunicando com os humanos. Vocês que trazem as mensagens também. As informações. Se não fossem vocês, vocês seres de luz, como nós faríamos o trabalho? Não daria para fazer a transição de forma leve, como está acontecendo. Amados, vocês são os primeiros na Terra, ou melhor, no Universo, a passar por uma transição dentro do vaso físico de vocês. Amados, vocês são os primeiros na Terra, vocês são os primeiros a fazer uma transmutação de um corpo 3D carbono para um corpo 5D cristão. A coragem, a coragem, o amor, a dedicação de vocês é imensa. Vocês serão aqueles que coordenarão diversas transições galáxias afora. Vocês estarão chefiando com o amor vários outros planetas, pois vocês vieram experienciar algo muito novo, novo, em todo o Universo. Amados, alguns perguntaram aqui, e nós podemos ler as suas mentes. O que são códigos de luz? Códigos de luz são transportados quando nós nos comunicamos de várias formas. Com imagens, com palavras, com músicas, aquelas coisas que inspiram vocês, que elevam vocês, são códigos de luz. Quando vocês ouvem uma canalização e se sintonizam com ela, vocês abrem o seu chácara cardíaco. Ele abre e nós abrimos o nosso. Os nossos corações se fundem. E vocês conseguem receber as benefícios, ou as energias, como alguns gostam de dizer, da 5D. Códigos de luz carregam as chaves da 5D. E nós estamos depositando em vocês aos poucos, porque assim que o seu coração recebe estes códigos, ele vai transportando para o resto do seu DNA. E as suas duas hélices começam a aumentar para muito mais hélices. Vocês sabem que o seu DNA está muito maior agora, muito mais completo. Os códigos de luz fazem isto também. Eles criam o novo humano pentadimensional, mas também fazem muito mais. Eles tornam vocês co-criadores das suas realidades. Esta é a Terra 5D e este é o humano 5D. Você cria a sua própria realidade. E como não existirá mais a dualidade, nem a competição, vocês não terão como criar algo negativo, ou algo que é disfuncional. As criações serão todas de luz, serão todas para beneficiar a vocês e aos outros. Tudo será lindo, magnífico, benevolente e principalmente leve. Esta é a priori energia 5D. Ela é leve. Vocês flutuam, vocês flutuam também dentro de si mesmos. Estes pesos emocionais nunca mais existirão em vocês. Nunca mais. Eles não existem na 5D. E cada vez que vocês se abrem para receber os códigos, vocês estão deixando ir os pesos dos velhos paradigmas tridimensionais. E no lugar desta limpeza vai entrando estes novos códigos da leveza. leveza, abundância, abundância, alegria, riso, dança, brincadeira. Isso é a 5D. Isso é a alegria, é o amor, é o cooperar. Agradecemos a todos vocês que estão aqui Como a irmã disse Porque as canalizações Sim, existe um canal que transmite com a voz Mas a energia é de todos que participam Vocês estão fazendo esta canalização É vocês que canalizam hoje E nas próximas vezes que vocês ouvirem uma canalização, amados Lembrem disso Vocês são parte da energia canalizadora Que trouxe essas energias de luz para todo o planeta Porque vocês recebem e vocês emanam para a Gaia E vocês ajudam todos os países com o seu amor Parabéns a todos vocês, amados Irmãos, canalizadores, trabalhadores da luz Nós honramos cada um de vocês Nós somos os arcturianos Os andromedanos Os sirianos, os lirianos E os mestres ascensionados Gratidão 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 E o amor permeia Todas as relações O amor prende todas as lagunas O amor desperta nos corações Mais sensíveis do que nunca Você Que escolheu E ver a sua realidade É o portador do amor O portador do amor Para tudo e para todos O amor conversa com você Através das suas células Poléculos Átomos Subátomos O amor conversa com você Através das suas emoções Dos seus pensamentos Das suas ações Das suas escolhas Queridos e amados Seres de luz Despertem para a sua realidade Verdadeira Saindo Dos meandros da ilusão Desta terceira dimensão Você Que faz parte Embora não tenha consciência Das canalizações que estão presentes E até mesmo aquelas Que vê ou participa Tempos depois A sua energia Está no momento em que está acontecendo Cada uma dessas palavras Que sai Da boca da canalizadora Está cheia Da energia De cada um de vocês A mensagem é trazida De acordo com o que vocês estão Precisando acessar A cada momento E todos Que participarão Com a sua energia Já participam No momento Em que esta canalização Foi projetada Além do tempo e do espaço A nossa gratidão A vocês Canalizadores Anônimos Que não dão Importância A isso Por desconhecerem Mas que a partir Da agora Saíram da ignorância E começam A ter clareza Do seu papel No processo De ancorar A nova era A nova terra A partir dos novos humanos Que se tornam Eu sou Mãe Maria Junta com o Corte A nada E tantos outros seres De consciência iluminada Que estão com cada um A todos os momentos Nossa gratidão E ampliem O amor Nos seus corações Nas suas relações Na sua vida No seu cotidiano Gratidão A Gratidão Gratidão A Gratidão Obrigado.